Ora, Saudações Netwebáticas, sejam então bem vindos aqui ao meu canal de Youtube, estamos aqui para mais uma utilização da item shop de Fortnite, portanto para o dia 1 de maio de 2020, dia do trabalhador, era o dia do trabalhador até que os supermercados se lembraram de abrir e mudar então essa regra, esse feriado que deixou de ser feriado e é um dia em que toda a gente vai se vender para logo aos supermercados, mas fora isso temos aqui então aqui uma skin nova, portanto uma skin que veio com um novo update e é a Maria Ouro, oh my god que nome tão estranho, portanto temos aqui Maria Ouro, ainda estou inconsciente com o nome, de ouro da vitória, este é o próprio conjunto à solta e está no jogo desde agora, portanto capítulo 10, temporada 2200, temos também aqui a saquear disparar, carregada de grana, isto é em brasileira obviamente, portanto vamos analisar este aqui, portanto é um capul, uns olhos verdes, um casaco cheio de notas, uma granada, aquela espingarda ali com coisa para os punhos, uma mala cheia de dinheiro e umas botas, é uma skin que é diferente não é, um casacão enorme, mas não é por aí aqui além, temos também aqui, ouro em dobro, bastões de batalha de ouro massivo, maciço, 500vbugs, está ouçam o que eles fazem, nice, nice, está nice, temos também aqui ouros, portanto os envelopamentos, 4 com o preço de 600vbugs, ou 6 paus, mas isto é muito igual não é, portanto isso vai, só coloquei estas, os curas de lenzinhos, cava nice, temos aqui o Coringa, um Coringa aqui com a cena, isso quer dizer que talvez o modo de apanhar as cenas vai estar disponível, talvez, não é, não se sabe, mas temos aqui então o Coringa, 2000vbugs, tem outros estilos, tem os 4 estilos, portanto tem uma skin que basicamente só muda a máscara, 800vbugs, custa então um robocofres, arrombado foi a parte fácil, e a parte então do ganho de fuga, maverick está de volta, o maverick agora tem 3 estilos, portanto tem estilos assim todos, portanto o maverick não guarda rancor, distribuiu, é a skin que vem já da temporada 5, digamos assim, é uma skin de fish, 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 temos também a curva perigosa, é o que ela faz, é uma picareta, saca só, um emote, temos também a represália, também aparece muitas vezes, temporadas x, ok, há 3 temporadas de trás, também está muito nice, cabelo comprido à frente, cabelo apanhado atrás, muito fixe, temos o hula, é um gesto épico, 800vbugs, e temos também o estalinho, pessoal, esta é então a loja para o dia 1 de maio, dia do trabalhador, é a loja então para este dia, e se quiserem comprar alguma coisa, não se esqueçam de usar o meu código NetWeb, basta aceitar, estão a usar o meu código, estão a ajudar a mim e ao canal, eu sou o NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês, NetWeb is off, atenção que ao vir este vídeo ficam já avisados que eu não sei se farei então o vídeo das próximas lojas, portanto de sexta para sábado e de sábado para domingo, ok, não sei se conseguirei fazer, no entanto, eu domingo consigo fazer a de sábado e a de domingo, portanto, o único dia que poderei falhar é amanhã, mas pronto, isso é uma coisa que vocês também noutros sitos poderão ver a loja e propriamente também no jogo, não se esqueçam de usar o meu código NetWeb is off, arrasa!